Fala pessoal, estou aqui no site oficial desse suplemento aqui, Morozil, um suplemento que está sendo muito, muito procurado. Então as pessoas querem saber as informações referentes a esse suplemento aqui, Morozil. Quero estar deixando informações importantíssimas aqui para vocês, para que vocês fiquem atentos, fiquem alerta quando estiver procurando pelo Morozil. Morozil é um suplemento que tem um gerenciamento, uma perda de peso, ele aumenta a sensibilidade à insulina, a redução de trigliocídios e colesterol total. Ele reduz também a gordura abdominal, ele tem como uma potente ação antioxidante. Morozil possui mil miligramas por dose diária, sendo quinhentas miligramas por cápsulas. É um emagrecedor que promete na diminuição de gorduras e auxilia até mesmo na diminuição de gorduras abdominal. Porém, devemos sempre lembrar que nenhum remédio age sozinho. Vocês precisam se ajudar com dietas balanceadas. Quero estar falando aqui sobre o Morozil. Ele não tem nenhum segredo de estar utilizando. Serão duas cápsulas ao dia, 30 minutos antes das principais refeições, almoço e janta. Esse aqui é um suplemento aprovado pela Anvisa. Ele não tem nenhum efeito colateral. Vocês podem ficar tranquilos, referente a isso. Ele está há sete anos no mercado. Ele possui uma garantia, como vocês podem estar vendo aqui. Aqui vocês vão estar vendo bastante depoimentos, vídeos, depoimentos de quem utiliza Morozil. Aqui estão os depoimentos das pessoas. Eu queria estar deixando um alerta aqui para vocês. Que pela procura, pela demanda que ele está tendo, muitas pessoas acabam indo procurar pelo Mercado Livre, pela OLX, por vários lugares que não têm autorização de revenda desse produto. Lembrando que ele é somente, você quer estar recebendo aí, você está vendo aqui depoimentos das pessoas recebendo Morozil na sua casa. Você quer estar realmente recebendo Morozil na sua casa, sem nenhum perigo, sem colocar sua saúde aí em risco. É pelo site oficial que eu estou navegando aqui. Por que eu estou falando isso? Pela sua demanda, estão falsificando Morozil. Estão inventando vários tipos de marca de Morozil. Estão utilizando também químicas aí que podem estar prejudicando sua saúde. Lembrando que esse aqui é um suplemento natural, um suplemento aí que não tem contraindicação. Você pode estar utilizando ele aqui. E como eu já falei aqui para vocês, esse aqui ele é aprovado pela Anvisa. Aqui você pode estar vendo aqui o prazo de entrega dele. Eu queria estar falando aqui para vocês, então, estar trazendo esse alerta aqui para vocês sobre o Morozil. Para que vocês fiquem atentos, então, em relação a esse aviso que eu deixei aqui para vocês sobre falsificação de produtos. Então, tomem muito cuidado. Esse é um produto que está há mais de sete anos no mercado, o Morozil. Estarei deixando esse site que eu estou navegando aqui, estarei deixando ele aqui na descrição abaixo. E deixam o primeiro comentário fixado para que vocês possam estar navegando nesse site aqui com segurança. Então, era mais isso mesmo que eu queria estar falando aqui para vocês referente ao Morozil.